Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer uma receita deliciosa pra vocês. Gente, esse bolo fica incrível, é um bolo de nozes, tá? Ele leva dois recheios, um creme branco, outro com nozes e fica super úmido, molhadinho. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse bolo. Quem já conhece o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Bora aprender essa delícia? Então vamos dar início pelo nosso recheio branco. Aqui eu tenho uma panela de fundo grosso. A minha chama aqui ainda está desligada, tá bom? Antes de ligar o nosso forno, nós vamos misturar os ingredientes. Eu vou começar aqui por uma lata de leite condensado de boa qualidade. Com a mesma latinha que eu usei, de leite condensado, eu vou colocar uma latinha de leite. Leite integral. Também vamos colocar aqui duas gemas sem a película, tá? Pode passar por peneira ou mesmo tirar a película. E também vamos colocar 20 gramas de amido de milho, mais ena, pra quem não sabe o que é amido, tá? Mais ena é uma marca. Mas tem várias outras por aí. Então agora eu vou mexer muito bem antes de ligar a chama do fogão, tá? Primeiramente a gente mistura os ingredientes. E agora com tudo muito bem misturado, eu vou acender a chama. E vamos mexer essa mistura sem parar, tá? Pra que não grude no fundo até engrossar, tá bom? Vou mostrar o pontinho pra vocês. Olha, após engrossar, eu cozinhei aqui uns dois minutos, tá? O nosso creme já está bom. Eu vou desligar o fogo, tá? Lembrando que a minha panela é de fundo triplo. Então quando eu desligar o fogo, eu ainda tenho que continuar, ó, desliguei e vou continuar mexendo ele um pouquinho pra que continue cozinhando. Olha, a textura dele até esse momento. Quando ele gela, quando ele resfria, ele ganha ainda mais consistência. Então agora que eu desliguei, eu vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite. Tá? Pra deixar esse creme um pouco mais suave, menos doce. Ó. E vou mexer. Agora, pessoal, é mexer muito bem. Eu vou tirar da panela, vou colocar em uma vasilha pra que esfrie, pra gente poder montar o bolo, tá? Ele tem que estar bem frio pra fazer a montagem. A gente nunca usa ingredientes quentes pra montagem. Olha que lindo que ele fica. Olha a textura. Aqui ainda tá quente, né? Tá? Depois que ele resfriar, ele ganha consistência. Então eu vou deixar esfriar para darmos sequência. Bom, pessoal, para darmos início à nossa massa, Eu vou colocar no bolo da minha planetária, 170 gramas de claras, tá? Vou colocar aqui também, 150 gramas de açúcar refinado. E juntamente com minhas claras e açúcar, eu vou colocar 10 gramas de vinagre branco, tá? Pode ser de maçã, de arroz, de limão, o que for. Ele só precisa ser branco por conta da coloração. Eu vou bater esses ingredientes até um ponto tipo de glacê, tá? Que eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho. Olha aqui que bacana esse ponto. O fato de usarmos vinagre, ele dá uma estrutura muito maior pras minhas claras. Ó, o mexe, ele vem ficar bem firme. Você vê que ele não se mexe. Bom, olha a estrutura que bacana que fica. E agora, nós vamos agregar os outros ingredientes aqui fora da planetária mesmo. Bom, pessoal, aqui eu tenho 85 gramas de gemas. Eu vou agregar toda a gema aqui na minha mistura. Aqui, pessoal, eu tenho um fuê. Quem não tiver, pode usar o próprio globo da batedeira, tá? Da planetária pra fazer essa incorporação. Por que que é importante ele? Ele também, como globo, a gente consegue incorporar ar. Então, a gente vai mexendo, ó, de baixo pra cima. Então, você mistura levemente, ó. De cima pra baixo, ó. Vê que ela já ficou mais leve. E agora, nós vamos agregar os outros ingredientes aqui também. Eu vou colocar aqui 50 gramas de óleo. Por que que eu tô utilizando óleo nessa massa e não manteiga ou margarina? Porque se trata de um bolo confeitado gelado. Então, quando eu uso a margarina ou a manteiga, gordura, margarina ou manteiga na geladeira, acontece o que com ela? Ela firma quando a gente refrigera, certo? Isso não acontece com o óleo. Então, eu vou obter uma massa mais macia. Vou colocar aqui também 70 gramas de leite. Leite integral normal. Sim, eu pesei o leite na balança. Quando a gente fala de uma confeitaria ou culinária em geral mais profissional, a gente costuma pesar todos os ingredientes pra manter uma padronização, tá? Pessoal, aqui eu tenho 140 gramas de farinha de trigo. Vai a primeira dica muito importante pra bolos em geral. Toda vez que eu for fazer um bolo, eu vou peneirar a minha farinha de trigo na hora. O porquê que a gente peneira essa farinha de trigo? É pra tirar alguma impureza da farinha? Não, não é por esse motivo. Dependendo a forma que essa farinha de trigo foi armazenada, ela pode ter umidade. Então, ela fica mais unida. Dessa forma, peneirando, eu consigo um bolo mais fofo e uma qualidade muito melhor. Então, eu vou misturando aqui a minha farinha de trigo levemente na minha massa, incorporando delicadamente de baixo pra cima. Tá? E vou peneirando. Segunda dica muito importante pra bolo. Por que que eu tô agregando esses ingredientes fora? Pessoal, bolos não precisamos desenvolver o glúten. O que significa? Quanto mais eu trabalhar a minha farinha de trigo, pior o meu bolo vai ficar. Tá? Você tá vendo que eu tô incorporando ela levemente fora da batedeira? Dessa forma, eu vou obter uma massa muito mais fofinha. E agora, eu vou colocar aqui 15 gramas de fermento químico. Tá? Fermento em pó. Tô utilizando aqui o pó royal, pra quem não conhece. Mas tem diversas marcas aí no mercado. Eu vou incorporar aqui. Nossa massa está pronta. Bom, pessoal. Eu tenho aqui uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 7 centímetros de altura. Uma massa dessa minha rende um bolinho de 20 centímetros desse. Você pode dobrar ou triplicar a receita pra formas maiores. Se você dobrar, tem que dobrar todos os ingredientes. Triplicar, vai triplicar todos. Aqui, gente, pra uma maior qualidade, eu vou utilizar desmoldante. Ó. Desmoldante. É esses sprays que a gente compra em lojas de confeitaria ou loja de produtos pra festa. Que ele facilita muito a vida da gente. Tá? Ó. Eu só unto lá a minha... Meu fundo. Untei até demais. E eu vou colocar a minha massa. Olha como ela cai em camadas. Tá vendo o ponto? E eu vou colocar a minha massa aqui. Agora eu vou dar só uma ajeitadinha. Eu não quero bater, gente. Porque se eu bater, eu tiro o ar do meu bolo. O bolo é muito delicado. O bolo não gosta de grosserias, tá? Então eu vou levar esse bolo para assar em forma a 200 graus Celsius. Com apenas a resistência inferior ligada. E já vou mostrar o resultado pra vocês. O nosso bolo já está assado. Eu assei em forno a 200 graus Celsius por aproximadamente 30 minutinhos. Agora vamos tirar ele da forma, deixar esfriar pra poder cortar e fazer a montagem do nosso bolo. Bom pessoal, nosso bolo tá aqui. Olha como essa massa é gostosa e fofinha. O que eu tenho que fazer? Eu vou cortar ele em três partes nesse caso. Você pode cortar em três, em quatro, tá? No caso, como você desejar. Hoje aqui, pra esse bolo, eu gosto de cortar em três partes. Vamos ver como é que ele fica por dentro? Olha, que massa fofinha e gostosa. Ele fica uma delícia. Olha, eu escolhi esse prato. E eu vou colocar esse nosso bolo aqui dentro, tá? E eu vou usar esse área, o Retrat-Ole. Que ele aumenta e diminui. Pra montar o meu bolo aqui dentro. Eu vou ajustar ele com o tamanho do meu bolo. Pra que meu recheio saia com facilidade, o que que eu vou fazer? Eu poderia usar desmoldante, mas eu prefiro usar óleo mesmo. Eu vou molhar um pouquinho a mão com óleo, ó, a lateral. E vou untar bem. Porque assim, o meu recheio, ele vai ter contato com o aro. Né? Pra que ele saia posteriormente certinho. Então, você passa o molinho aqui, ó, na lateral. E unta bem. Feito isso, pessoal. Fatiado o nosso bolo em três partes. Coloquei dentro do aro. Então, nós temos que ter os recheios já prontos. Aqui, nós temos o recheio, o creme branco. Que a gente já fez. E ele está frio. Olha a consistência dele. Ele já está bem geladinho, olha. Como ele fica bem mais firme. Né? Eu tenho aqui também, nosso segundo recheio. Ele é um leite condensado cozido. O que que eu fiz? Eu peguei uma lata de leite condensado de boa qualidade. Coloquei na panela de pressão. Assim que pegou pressão, eu deixei cozinhar ele por 30 minutos. E ele ficou assim. Eu tirei ele da lata agora. Peguei essa espátula e dei uma batida nele, olha. Bastante pra ele ficar mais fluido e eu conseguir passar. E aqui, eu tenho 100 gramas de nozes picadinhas. Eu piquei na faca. Se você tiver um bom processador também, você pode dar algumas pulsadas. Mas eu quero que fique esses cubinhos. Sabe? Um pedacinhos pra que fique crocante no meio do bolo. E pra finalizar, aqui eu tenho leite. Leite gelado. É leite puro mesmo, gente. De caixinha integral. Aqui ao todo, pra esse bolo, eu tenho 280 gramas de leite. Eu pesei na balança. Tá? Mais ou menos 280 ml. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, olha. Eu vou pegar uma colher e vou molhar o meu bolo. Tenta ver lá. Eu tenho que molhar todas as partes dele. Você vê que quando cai o leite, olha, ele muda de cor. Então, é fácil de mim saber. Esse leite, eu tenho que dividir em três partes. Porque nós cortamos o bolo em três partes, certo? Feito isso, toda a minha parte de bolo molhado, eu vou entrar com o meu creme branco. Tá? Eu vou colocar uma camada fina desse creme aqui. Ó, posso girar, pra ficar mais fácil. Tá? Mais um pouquinho. Agora, vem uma parte um pouquinho mais complicada, tá? Se você quiser cozinhar um pouquinho menos o leite condensado, porque ele tá um pouco firme, e eu quero espalhar bem ele em cima, ó, desse creme branco. Então, olha lá, eu vou ir aos poucos assim com a colher, tá vendo? Eu coloco uma colher e espalho bem. Se ele ficar muito mole, ele vai acabar se misturando com o outro. Então, ó, você joga a colher igual eu fiz aqui, ó, e daí você ajeita com ela e vai diminuindo a espessura. Então, eu vou espalhar bem aqui uma camada desse jeitinho, ó, de doce de leite. Certinho aqui no meu bolo, ok? Feito isso, bem espalhado, eu venho com as nozes picadas, ó. Coloco uma camada generosa. Lembrando, gente, que eu vou ter duas camadas de recheio, tá? Feito as nozes, eu vou vir com mais uma fatia do nosso rolo, ó. Mesmo, gente, que deu uma rachadinha, deu uma quebradinha, não tem problema. A gente vai montar aqui dentro do aro, e de um dia pro outro, ó, tinha dado uma quebradinha aqui, eu peguei um outro pedacinho de bolo. Ele vai formar, pegar com o formato que nós estamos dando a ele. E agora a mesma coisa, eu vou molhar ele, ó, terminei de molhar novamente o meu recheio. Ó, terminei de colocar o creme branco. Olha só, pessoal, eu fiz essa receita, ele sobra, tá? Na verdade, dá pra você rechear dois bolinhos desses. Só que não compensa fazer meia, né? Porque vai uma lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Então, compensa você já fazer a receita toda. Se tiver só um bolo pra fazer, é só fazer bolo no pote ou outras preparações pra soja, que é uma delícia. Tá? Ou pra pavê. Eu já ensinei um pavê aqui no canal maravilhoso. Bom, pessoal, vou espalhar agora o leite condensado cozido novamente, tá? Bom, pessoal, podem reparar, tá? Que aqui, o leite condensado cozido, ele deu certinho, ó, pra segunda camada, tá? É só o recheio branco que sobra mesmo. E eu vou colocar aqui, ó, salpicar o restante das minhas novas. Assim como na primeira camada. E agora, nós vamos colocar a última parte do nosso bolo, tá? Eu até dou uma ajuste, vou dar uma ajustada aqui no aro, tá? Pra firmar um pouquinho mais. E está pronto aqui nosso bolo. Vamos molhar a última parte. Tá bom? Não dá no quê? Apenas o suficiente aqui, ó. E está pronto nosso bolo. Agora, muito importante a gente vedar bem ele, tá? Tampar bem, cobrir com o plástico filme. E vou deixar, pessoal, descansar de um dia pro outro na geladeira, tá? Pra que ele fique bem geladinho, que ele absorva. Pode ser que, por ser um bolo bem molhado, amanhã, vou mostrar pra vocês, né? Que a gente vai finalizar ele. Que pode vazar leite aqui, por baixo do ar. E isso é bom porque ele vai vazar o excesso e ficar umidificado a quantidade necessária pra ficar um bolo bem saboroso. Então, agora é importante cobrir bem com o plástico filme pra que não absorva cheiros e sabores, tá? De outros produtos aí que tiver na sua geladeira. Deixe de um dia pro outro no mínimo 12 horas, tá, gente? É importante pra gente dar sequência nesse bolo. Ó, o nosso bolo descansou de ontem pra hoje, tá? É bom deixar na geladeira por no mínimo aí 12 horas. Então, agora nós vamos fazer a cobertura. No meu bolo da batedeira, eu coloquei aqui 450 gramas de nata. Pessoal, não tira a nata do leite, né? A gente compra ela refrigerada em potinho no supermercado. E aqui eu coloquei 20 gramas de açúcar refinado. Eu vou bater essa nata com o açúcar até o ponto de chantilly. Cuidado que a nata passa de ponto bem rápido, tá? Vira manteiga. Então, é só até ficar firme. Vou bater em uma velocidade média, tá? Olha, pessoal, aqui já deu o ponto, ó. Tá? Olha só. Ela ainda não virou manteiga. Ela tá mole, mas olha. Olha. Quando eu balanço, ela não perde o formato, tá vendo? Mas tá, ó, super cremoso, olha. Esse é o pontinho. Bom, pessoal, agora eu gosto, tenho mania de no começo aqui, olha. Eu gosto de espalhar com a colher mesmo. Tá? Eu coloquei aqui meu bolo sobre uma bailarina, como vocês viram. E eu vou fazer essa primeira camada assim com a colher, sem pensar muito em ficar uniforme, tá? Que depois a gente alisa ele com a espátula. Aqui, nas laterais, vai ter que ser assim, ó. Com cuidado. E cobrindo com excesso, tá? Pra que não destrua a minha camada de bolo. Eu vou terminar de cobrir aqui ele todinho dessa forma e volto pra gente alisar. E agora, como vocês já sabem, eu faço bolos gostosos, porém não bonitos. Tá? Realmente eu não sou boa decoradora. Mas a gente tenta aqui. Então agora eu demoro um pouquinho, mantendo a espátula aqui reta e tentando alisar bem esse bolo. Tá? Ó. E daí, da mesma forma, a gente vai fazer junto. Gente, esse bolo fica gostoso juntando. Que mesmo se ele ficar meio feio aqui, a gente fica feliz com o resultado. Porque você não acha um bolo gostoso assim por aí. Eu vou terminar de alisar o bolo aqui, tá? Nesse mesmo formato e volto já. Bom, e agora, bonito não ficou, nós vamos fazer um pezinho, ó. Usei um bico pitanga, que eu tenho aqui, ó. Eu dou uma puxadinha, volto, ó. Você dá uma puxadinha e puxa. Dá uma... e puxa, ó. Isso. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó. E agora, a mesma coisa que eu tava fazendo... Vou fazer um pro outro lado. Ó. E agora, eu vou colocar algumas nozes. E, na lateral do bolo, eu vou picando as nozes, ó. Grosseiramente, e eu vou, literalmente, jogar, ó. Pra fazer esse acabamento. E ficou pronto o nosso bolo. Pessoal, lindo não fica? Porque eu não sou confeiteira, mas fica maravilhoso. Façam esse bolo. Decorem eles melhor que esse. E poste lá no grupo do Facebook pra gente conferir se é o resultado, hein? Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no meu canal. Ativa o sininho para receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau.